Ah, Dotinha, delícia, muito bem-vindos à Nomad TV 2, que tá falando aqui, é o Bernardo Sanguevei, se você não me conhece, depois a gente marca aquela Coca-Cola gostosa, Major de Xangai, Team Marcon vs o time da OG, é, válido pelo grupo C, primeira partida desse grupo C, é, a nossa partida que começa, a Nomad 1 vai narrar, Newbie vs LGD, e eu nunca, NUNCA estou sozinho nas minhas narrações, eu tô com ele, meu mano, Simon. E aí galera, começando o primeiro jogo do dia, ah, temos uma diferença de ranking enorme nesse primeiro jogo, mas, Dot é isso, não adianta ter ranking, o importante é jogar. Exatamente, ah, vamos lá, o time da Team Marcon já ajudando ali ao compêndio de muitos, vem ali o band de Earth Spirit e também a Yo, enquanto o time da OG traz ali o band de Shen e Miranda, ajudando o meu compêndio, o time da OG, e ajudando lá o compêndio do Favela, e a compêndio de muitos outros. Enchantress vem por parte da Team Marcon, enquanto o time da OG traz o Lone Druid, deixar o Lone Druid da OG é perigoso. Vai entrar com o Lone, eles vão, acho que vai vir aquele split, né, vai vir um splitzinho pra cima da Team Marcon. É, ajudando também nos picks, muito agradeço bastante no band de ES, eu e Favela, a gente chegou num acordo que tinha que banir, ele seria mais banido que o Shen, mais pelo potencial dele de early game, e acredito assim que vai continuar até o final. Tiraram a Yo, pegaram o Nartiris, ao split. Exato, Nature's Prophet é a escolha da Team Marcon, e Batrider vem por parte do time da OG. Não sei se a OG tem a mesma força que o time da Alliance pra fazer esse Batrider na linha do meio. Não sei se o Miracle utiliza bem desse Batrider na linha do meio. Se for o Batrider na mão do Mumminder, que ele faz um bom Batrider, então é Lone Druid, acaba sendo do Nottail. Nottail, não me lembro de ver o Nottail fazendo esse Lone Druid. Na verdade, tem muito tempo que eu não narro, nem assisto um jogo da OG, muito tempo mesmo. Nesse patch, eu não assisti nenhum jogo, nem narrei nenhum jogo do time da OG, é muito, eles estão bem desaparecidos. Bom, o time da OG, eles já jogaram, já vi alguns jogos deles com o Lone, o Nottail, já vi ele jogando até alguns, ele é um Pubistar, já jogou algumas vezes de Lone. O Batrider, pode ser que ele seja a linha da Off, não sei se seria bem arriscado. O Lone também poderia vir na Off, eles estão usando ele agora, já joguei algumas vezes também, peguei alguns Lones na Off, faz o controle legal com o Urso. Exato. Mas eu não acho que ele tem um potencial, ele tem uma fragilidade contra essa Encantress. É, Vendful Spirit banido por parte do time da OG, e agora vem o Band Invoker na Team Arcon. Eles vazem o Band Venge, que é um herói que tá aparecendo bastante. Pra muitos, o herói que vai aparecer mais nessa fase da Major, na Major em si, né? Pra muitos, colocou ali no seu compêndiozinho, a Vendful Spirit aparecendo, eu também coloquei, porque eu acho que ela vai aparecer, mas nesse jogo, ela não vai aparecer. Tiraram o Invoker do Miracle. Sim, que é muito forte. Reserva o time da OG. Deixar passar e o jogo ganho. Ah, eu tô tentando, eu tô tentando arrumar aqui, o... Pra você não tá entendendo o calor que tá aqui, eu tô tentando arrumar o ventilador. Por isso que eu tô mó concentrado no ventilador aqui, porque começou a fazer um calor imenso aqui. E aqui também tá bem calor, na região tá complicado. O time da OG vai tomando seu tempo. Eles têm o Android Batrider, tem o Split, tem o poder de controle e dano de teamfight do Batrider, enquanto é a Team Arcon. Tem o gank da Enchantress bem cedo. É um herói que eu assisti na mão do Artstyle, na mão de outros Pro Players, e é muito forte no early game. Bom. É, o Lone, por parte, é mais conhecido pelo time do Arcon. Eu já vi a maior média de vitórias da Arcon é com o Lone. E vamos ver como é que eles vão saber reagir contra isso, né? É o herói mais picado deles e com a maior média de vitória. É. Mas, é, a OG que acabou pegando o Lone ali. Então, é justamente isso, saber jogar contra o seu melhor pick. É, é complicado. O Lone é um pick muito forte, né? O Lone é um herói que tem muita vazão no jogo. Ele tem muitos recursos. Ele pode fazer diversas builds e surpreender o jogo. Dependendo do estado do jogo, ele vai pra certa build. Outra, tem, é lógico, itens que ele sempre faz, mas ele pode ir pro Resplendor, um Cetro de Agonins, itens, duas mãos de Midas. Ele é um herói que pode farmar muito. Então, é um herói bem versátil. Zeus banido por parte do time da OG e autor Devour é o ban da Team Archon. Eles trazem o ban de Devour. Bom, tiraram um, 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 deram um bom ban agora de, de early game, né? Tiraram a explosão do Zeus também. O, 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 por parte da, da Archon, esse, o AD tá bem bufado nessa, nesse patch. É, deixar passar é complicado. Lidar com ele, é difícil. Ó, e vem o Lifestealer da Team Archon. É, eu vi, se eu não me engano, o Fear na EG, utilizando esse Lifestealer. É, na Capitãs Draft, mas era outro campeonato, mas é um herói bem chato. Quando ele tira, se ele conseguir tirar esse Resplendor cedo, ou se ele não for pra esse Resplendor, pegar aquele dragãozinho, aquele golem ancestral. É um herói que tá muito chato. Pra push de early game, ele é bem forte. E dá pra encaixar ele ali numa jungle, dá pra vir com uma HC também. É, mas ele veio na EG, se eu não me engano, como jungle. Ele foi feito como jungle pelo Fia. É bem forte. O Loda também faz bastante esse Lifestealer. Além de eles ganharem um pick-off bem forte, aquele pick de Naturis, level life, e é só correr, velho. Sim. Tenta correr porque é kill certo. O time da OG... Agora vamos superar o pick. É, o time da OG vai tomando o seu tempo. Vê o que eles vão trazer por ali. Vem o Lion, um herói que tem muito controle. Ele é aquele suporte dos pets passados. A gente sempre viu o Lion aparecendo e aparecendo e aparecendo. No 6.86 ele deu uma desaparecida, mas... Agora na Major, se eu não me engano, é a terceira vez que eu já vejo ele. Ontem apareceram alguns Lions. É um herói bem versátil, ele tem controle. E nunca, nunca ficou fora de nenhum pet. É um herói de controle. Vamos ver, eu acho que eles vão tentar segurar esse split com esse Lion. Tentar montar uma Line Phase mais forte. É. É, ganhar a Line Phase e segurar um pouco do push que a Team Markle tá oferecendo. Team Markle que é o azarão desse grupo. Que ainda tem LGD e New B. Então eles querem surpreender como a MVP Phoenix fez. Eles bateram lá o que era dito melhor do grupo. A E-Home que acabou caindo pra Losers. E a OG, a Team Markle vai ter uma empreitada um pouco mais difícil. Eu acho a OG mais time do que a E-Home. Eu acho que a Team Markle menos time do que a MVP Phoenix. Então eu acho que a distância entre um time e outro tá bem maior do que comparando a MVP Phoenix e E-Home. É, se eu não me engano, a Arkon é o menor ranking de todos os times que estão nessa Major. Ela tá em 33º lugar no ranking mundial. Enquanto a OG, ela tá em 2º lugar, né? Sim. A diferença é bem grande de ranking, pelo menos. Azarão do grupo. Vamos ver se eles vão conseguir mostrar umas jogadas diferentes que não sejam esperadas pela OG. E surpreender a galera aí. Exato, é. Night Stalker vem por parte deles. Vem ali o nosso amigo Batman. Vem o Night Stalker, é um herói de rotação. 4 minutos tem o seu jogo upado. Vamos ver se ele vai conseguir fazer essas rotações cedo, pegar as kills importantes, bons ganks. Porque, por enquanto, a lineup da Team Markon tá bem redondinha em questão de tempo e rotação e push. E a OG tá fazendo um pick um pouco mais meta ali, mais fechadinho. E vem um Earth Shaker agora no time da OG. Eles tão priorizando um pouco mais phase lane e team fight. É, eles vão defender a phase lane, tentar ganhar essa phase lane, fazer um controle em cima dos ganks desse Night Stalker, né? Apesar do que eu acho complicado é eles conseguirem lidar com esse Naturis e esse Night Stalker. Vai ser pick-off e sem visão. Sim. Vai ser difícil de lidar. Vamos ver. Eles vão ter que jogar... Fazer um jogo bem concreto, com uma line phase bem... Montando uma defesa grande pra não tomar muito pick-off e não perder esse jogo bem cedo. E, sinceramente, vendo a Team Markon do jeito que eles tão se moldando, tem o dano físico do Life Shiller, mas o Life Shiller não vem com esse dano físico muito alto. Vem pra push o Team Markon. Eu acho que dá pra encaixar na OG esse Lone Druid na linha do meio, dependendo ali do pick da Team Markon. E fazer, quem sabe, um split push do Miracle, um herói diferente. Colocar ali o Big Daddy na linha do meio e o Miracle, talvez, com o Anti-Mage dele, que tá fora do meta, mas é um herói que tem maestria. Ou, talvez, quem sabe, uma Moth no time da OG. Pode ser um bom pick. Bom, só comentando sobre o AM. O Anti-Mage, ele é um hero que o pessoal pode falar que ele tá fora do meta. Mas é aquela velha conversinha, desde o prêmio do Dota Garena, se você tem alguém que joga bem de Anti-Mage, aquele cara vai conseguir farmar, ele vai tirar os itens dele bem cedo e vai conseguir desmontar o seu time, né? Desmontar toda a estrutura de TF. Vamos ver se... Pode ser que venha. Não acredito ser... Por essa estrutura que eles tão fazendo, um AM não seria bem arriscado. Logo na Align Phase, justamente pelo poder de pick-off do time da Marcon. E, peraí, peraí, eu... A Team Marcon vai utilizar ou a Enchanter's Carry, ou o Carry não, ou... Peraí. É Night Stalker meio? Eu também disse, já quero agora... É Night Stalker meio? Lifestealer meio? Eles têm tanto off aí nesse time... Sim, todos os heróis fazem a off. Todos os heróis fazem a off. Eu acho que eles vão cinco na off e GG. Partiu o Daivai. Porque todos fazem a off. Partiu o Almid. É, Almid e GG. Eu acho que vai ser Night Stalker na linha do meio. O J.O. Whitebeard é suporte. O Monk... É Jakiro na linha do meio. É Jakiro no mid. O Weaver veio por parte do time da OG. E é Miracle na linha do meio com o seu Lone Druid. Ou o Big Daddy vai fazer... Acho que é o Big Daddy. O Noteio vai fazer essa linha do meio ali com o Batrider. O Muminder vai fazer a offlane com sua Weaver. E o Lone Druid vem com uma HC. Vamos ver. O Miracle normalmente faz ali. Mas tem um swap bom entre o Noteio e o Miracle. Eles pegaram o Weaver fugindo desse split. Tem uma explosão de dano boa no início do jogo já. E é difícil controlar o Weaver. Se eles perderem o controle dessa Weaver, ela vai tirar muito dano. E vai ser difícil pra eles se importarem. Vamos ver. A aposta dos times... Tá bem focada. Bem focada. Um split. Eu vou te fazer uma pergunta, Simon. Quem se aposta nesse jogo? Bom, 93% das pessoas estão apostando na OG. O time da Arcon tá com o poder de split. Se funcionar esse split, eu acho que a OG cai. Eu vou na mesma que você. Eles têm 20 minutos de partida. Se em 20 minutos de partida, todas as T2 estiverem no chão, a estratégia deles é o certo e eles vão ganhar o jogo. A chance deles ganharem o jogo aumenta aí pra 70, 80%. É lógico que o time da OG tem um comeback bacana com o Lone Druid. Mas se em 20 minutos, todas as T2 estiverem no chão e a Team Arcon tiver com uma vantagem boa, eu acho que eles sobem high ground tranquilamente e conseguem levar esse jogo. Porque a estratégia deles tá marcada no relógio. Galera que tá assistindo, você pode marcar aí no relógio. Se der 20 minutos, a Team Arcon tiver com dificuldade de finalizar a T2, de teamfight, eles perderam o jogo. Eles não conseguem levar esse jogo. Eles não têm HC pra bater de frente com o Lone Druid. O Lifestealer não faz essa função. Ele vai ser totalmente utilidade e subida de high ground. Ele deve ir pra essa... Coraça de combate, Radiance. Ele deve ir pra esses itens. Não vai tirar uma esmagadora de crânio. Ele vai estar dentro sempre ali do ancestral. Mas muito bem. Eu sou o Bernardo Sanguevei. Estou na companhia do Simon pra Kina Noma TV 2. Pra narração de OG versus a Team Arcon. A Team Arcon que... A OG que vem de Fly com o Lion. Earth Shaker vem na mão do Crit. Lone Druid vem na mão do Miracle. Então é milagre ali na linha do meio com o Lone Druid. Weaver vem na mão do Muminder. E o Bat Rider vem na mão do Big Daddy no Tail. O Big Daddy já tomou bastante dano ali por causa daquela runa. Sim. Teve uma briguinha ali. Tomou bastante, mas já conseguiu fingir. E diga lá o time da Arcon, Simon. O time da Arcon... Deixa eu... Pause, pause. Pausou o jogo. Aproveitou pra... Red Click Bug. Nossa, é a Major do Bug. Mas vai lá. Eita. A gente tem o J.O. Com o seu... Comedor de Vidas. Lifesteal. A gente tem o Jaquiro na mão do Monkey. Temos o Moon com uma Bambi. Com a nossa encantrezinha. E temos o Naturis na mão do Flanfis. Bom, a estrutura do time deles... A gente já falou. 20 minutos. Se eles não levarem esse jogo aqui. E tiverem uma vantagem... Muito boa. Creio que eles não vão conseguir bater. O late game da OG tá bem forte. Até o mid game. Bem forte deles. O early game da Arcon mesmo. É que eles tão apostando muito nesse early game deles. É complicado você apostar muito... Tirar a aba dos itens. Hã? What? Tirar a aba dos itens. Hã? O que é que ele tá falando, velho? Fecha a aba? Eu deixei a aba dos nomes, galera. Aqui. Eu faço isso aqui. Pra deixar os nomes, galera. Pra galera poder acompanhar. E a gente volta. Não. A galera hoje tá estressada. Eu sempre apertei o F5. Faço a apresentação. Olô. Mas... A gente falou desse poder que tem o time da Arcon. Vem se você tava falando. Eu acho que é 20 minutos. Eles podem surpreender. Ontem a... A MVP Phoenix. Ontem a... A Fineric veste o time da VT Gaming. Também tinha esse timing. Na verdade, eles tinham um Lone Druid no time deles. Então, fazia uma diferença um pouco maior. Mas o resto do time, todos, era em questão do push. Eles passaram esse timing. O jogo acabou com 36 minutos. Mas eles ganharam em cima de um erro do time da VT Gaming. Então, fica um pouco pesado. E você tem o Monkeys Forever na linha do meio com o seu Jaquiro. Que não é um herói que tem uma escalada de late game muito boa. E ainda na linha do meio, ele vai ser essa fonte de gold da Team Arcon. E... É complicado pra eles ter um core como o Jaquiro. Que não tem essa escalada tão boa. Bom, ele tem a... A explosão de fogo. O fogo vivo dele. O fogo Liquid Fire. Ele pode usar essa de defesa. Fazer um controle de zona com... Olha lá. Igual ele está fazendo agora. Ele faz um controle bom de lane. Na lane do mid. Mas vai ser difícil segurar esse lane. É bem complicado. Lá em cima, Funky Stuff. Por ali, o Fly dá uma porrada nele. E tira a poção da clareza. O Minder aqui vai tendo trabalho. O Jaquiro vem farmando. Lá embaixo, a gente vai ter o Big Daddy Noteo com o seu Bat Rider nessa safe lane. Contra ali, o Night Stalker. Que novamente, please, Valve. Obrigado. Tá bugado pra mim. Tá ali. A fotinha dele fica preta. E também o Mu ali fazendo o seu trabalho. Vamos ver como que eles vão trabalhar aqui. Eles podem puxar. Já vem vazio pra cima do Big Daddy. Big Daddy. Bolada ali do Pokémon Rosa. Pra cima do Big Daddy Noteo. Já toma um bom dano. Toca fogo no cabaré. E vai farmar as Crips. Minder. Lá em cima. Abre as feridas. J.O. vai batendo pra cima do Mu. Vem os espinhos. Vão tentar a finalização dele. Fly. Numa posição complicada. Não tinha brotado ali o Nature's Prophet. Então acaba não conseguindo segurar nenhum dos heróis do time da OG. Mas essa offlane aqui pro Moominder não tá muito fácil não. Olha o Fly. Pode acabar morrendo. Trent se perseguindo. J.O. vai farmando tranquilo por ali. É. Só na parte de baixo. O Nothale tá fazendo um controle com a Napalm dele. E buscando aquele espaço. Quando ele soltar essa Firefly. Eu creio que a Bambi não vai aguentar. Vai ter que. Vão ter que controlar bem esse Butch Rider no bote. É. Eles vão tentar gankar ele antes dele gankar eles. Então eles vão tentar dar o gank em cima do Butch Rider. Finalizar. Quatro minutos tá chegando. E lá em cima. Tem briga. Vão tentar a finalização do Nature's Prophet. Tá morto. Force Blood é do time da OG. Eles vão pra cima. Querem pegar o Mu por ali. J.O. trocando com ele. É muito dano pro Mu segurar. Tá morto. Moominder tá morto ali. J.O. leva a finalização. Esse kill estava ceder. Não conseguiu fugir. É gold pro life. Exato. Mas o Force Blood é da... É da team OG. Da OG por ali. Bat Rider. Lá embaixo. White Beard pode ir pra cima dele. Fica somente nisso. É. O Mud Bat tem um poder de escape grande. Até esse Night Stalker crescer. Pegar um nível 4. Nível 5. Creio que o Bat vai conseguir fugir tranquilo. Notei. Não vai ter tanto problema assim. E assim que ele fechar a bota dele. Ele vai conseguir correr ainda mais. É. E é uma linha do meio. Onde o Monkeys Forever tá conseguindo farmar. Mas ele é frágil. Olha a rotação por ali do Shaker. Vai vir pra cima do Monkeys Forever. Fissura. Fecha a porta. E o Monkeys vai ser finalizado. Se ele avançar ele morre. Earthshaker do Crit garante a finalização por ali. Rotação. O problema pra esse Jackyro vai ser essas rotações. Ele. Por mais que ele consiga fazer um zoneamento com a skill. Se ele. A esse gank. Ele não tem poder de escape nenhum. E. É só. Só chamar pro abraço e deitar né. Exato. Ele não tem como sair. De uma fissura. Volta o Monkeys Forever pra linha do meio. Vai tentar continuar seu farm. Lá em cima. Fissura. É pra cima do J.O. Que pode acabar caindo. Não tem movimentação ali. O Shaker nem mana. Pra fazer mais nada. Mas deixa o J.O. ali. Força ainda um bálsamo de cura por parte dele. Oh. Night Stalker pegou uma runa de Inve. Tá encaminhando pro top. Creio que vai surgir um gank. Vai encontrar o Crit. Crit. Por ali vazio pra cima dele. Ele sola. Vai pra cima silenciado. Night Stalker do Fluffy Stuff chega. Vai deixar denar. Crit deno. Se nega ali pras Crips Ancestrais. Se mata né. Ele não acaba se negando. Mas ele se mata ali. Nas Crips Ancestrais. Linda jogada por parte dele. Temos. A Bambi buscando alguns itens. Creio que essa Bambi vai fazer uma lança dracônica. Sim. Provavelmente. E puxar a Ganin. Lá em cima de J.O. Abre as feridas. Vai acima do Mo. As baratinhas. Ele utiliza do Fogo de Fada. Vai tentar a finalização. Do Moomiga que tá morto. Por ali Fly agora. Não. E conecta os espinhos. Transforma ali num sapinho. Não. Num peixinho. Fly vai tentando sair. Tá chegando o Whitebeard. De vazio. Vai pegar o Fly. Será que vai ter movimentação? Ele vai divar. Vai divar. Vazio pra cima do Fly. Vai ser finalizado. Silenciado na hora exata. E o Night Stalker consegue suas boas rotações. Mas já mata um. E agora mata mais outro. Bom. O poder de rotação. O que a gente tinha falado do time da Arkon no early game. Tá muito alto. O time da OG tem que conseguir controlar isso. E se não controlar. Vai cair lane. Vai cair lane. Eles não vão conseguir farmar. E o jogo. Tá seguindo pelos caminhos da Arkon. Sim. E a gente nem comentou. Que o PDS se narrasse essa partida. Ia ficar felizão. Porque tem um Jakor. Não tem um Jakar. Mas tem um Jakor. Na linha do meio. Tem gank pra cima do Monkeys Forever. Fly tá chegando ali. Fluffy Stuff. Vai dar o TP. Sobeito. Só pra tirar a galera ali de perto do Monkeys Forever. Controle. Lá no bot. Fogo no cabaré por parte do Big Daddy. Tem ali. O laço a puxa a beijar. Laço pra cima do Bull. Pode acabar sendo finalizado por aqui. O tapão do Pokémon vermelho. Utiliza ali sua varinha mágica. Vai cair por aqui a Enchanters. Não tem muito o que ela fazer. Muito dano pra ela segurar. Perdão. E o Bat Rider garante a finalização. Ó a rotação funcionando bem com esse Bat Rider. Linha do meio vazio. Pra cima do Miracle. Lindo rugido selvagem por ali. Vamos pra cima do Miracle. Belo Body Block. Hoje tá complicado. Belo Body Block ali por parte do Espírito Urso. Eu tô num trava-língua gigantesco. Pé do Pedro é... Não, não dá. Bom, temos o... Um farm. Top farm por parte da OG. 38 finalizações pro Urso. Lone. E... Agora a Weaver acabou de passar 39 finalizações. Tão com um farm bem controlado. Apesar do Jakiro tá com 33. Mas os top farms... Tá preferida lá em cima. Mumida trocando. Utiliza ali do seu lapso temporal. Vai voltar. E vai embora. Pode continuar o seu raciocínio. Ó, acabou. Eles tão com... Fissura na linha do meio. Monkis Forever vai acabar sendo finalizado, Tamoto. Não sou eu que quero te interromper. É o jogo, cara. Não sou eu. Eu tô... É muito gank. Esse jogo tá tendo muita rotação. Lá em cima, Mumida. Enquanto a Enchanters consegue a finalização lá no bot. Fogo no Cabaré. Vamos atrás do Big Daddy. Fissura. Vai conseguir a finalização do Whitebeard. Vem o Coctel Molo do Tove. Ainda tá vivo ali. O No-Tail. Vão virar pra cima do Fuffet Stuff. Encantar o Totten. Consegue a finalização ali do Trent. Do Trent? Não. Do Nature's Prophet. Vão tentar a finalização da Enchanters. Ela consegue matar o Big Daddy No-Tail. Hoje eu tô me embaralhando. Hoje tá complicado. Mas vamos lá. Primeiro jogo só, galera. Tá não. Trava a língua. É, hoje... Meu Deus. 2x2. Enquanto isso, no top. A Weaver vem buscando o farm. Ficou 2x2. Essa não teve nenhuma diferença de gold. Mas... Eles tão conseguindo segurar esse poder de pick-off do time da Archon. Vamos ver se o farm vai se manter, né? Sim. O Whitebeard vazio pra cima ali da Weaver. Ela tá sem mana. Se bem, tem o útil Night Stalker. Se o... O Mumminder não tomar cuidado por ele. Ele é finalizado. Linha do meio vem o primeiro push de T1. Demora um pouco esse primeiro push de T1. É... Mas é feito com uma velocidade enorme. T1 acaba sendo finalizada. Nature's Prophet garante a finalização da T1 por ali. Já Kiro focando o seu... Seu Liquid Fire derrete a torre, né, cara? Não tem como você segurar. Se tiver um split, ele tá com... Já upou os 4 níveis da skill. Derrete muito a torre. Parece que eles vão vir pra um split no top agora. Fly por ali, dedada pra cima do Mu. Pode acabar sendo finalizado. A fissura conecta Night Stalker. Tá querendo brigar. O ímpeto vai batendo. O Fly vai tentando sair por ali o crit. Encantar a Totem. Eles podem tentar pegar esse suporte. Ímpeto dá muito dano. O Whitebeard tá chegando. Os espinhos seguram por ali o Whitebeard. Mu tem visão pra cima dele. Vazio. Vem agora o Brotar. Vão tentar a finalização da Weaver. Fissura segura ela por ali. Mu volta. Lápse o temporário. Ele vai tentar sair. Vai conseguir com sucesso. Whitebeard vazio. Não consegue finalizar por ali o Mu. O Mu Minder, né? Tem o Mu e tem o Mu Minder. Meu Deus. Enquanto isso, Butch Rider fazendo um split no bot. Por tentando levar sua torre. Pra ganhar espaço pro seu time defender, né? Fissura lá em cima. Eles vêm pra esse push de T1. É o timing que a gente falou. Eles têm esse timing. Eles têm que levar essas torres o quanto mais rápido. Pra tentar subir de high ground. Lá em cima. Vão pegar o Big Daddy. Big Daddy. Qualquer Molotov. Vai sair. Não tem muito o que fazer. Não tem nada pra parar. Vai embora por ali o Big Daddy. Se não tiver com o Nautistalker junto, não vai conseguir parar ele. Vai fugir. Vai deixar ele fugir muito fácil. O problema do time da Arkham também que a gente acabou não percebendo é a falta de controle. Porque a única skill que realmente controla e estuna é o caminho de gelo. Porque eles não têm mais nada. Bom, você tem o Sprout do Naturist, que pode servir também com a prisão, né? Sim, Brotar. Fazer um controle. O Brotar vai fazer o controle. E além disso, você tem o Nautistalker que vai fazer o controle silenciando, dando slow e tentando ajudar nesse controle deles. Eles têm algum controle, mas acho que é o poder de escape da OG que é muito forte. Exato. Olha, o M1 na linha do meio utiliza as baratinhas por ali. A Flight tá pelo lado. Finalização do J.O. é um excelente alvo. Enquanto o push de T1 lá em cima vai sendo feito. Parece que quer trocar essa T1 por T2 aqui a Team Markham. Linha do meio. J.O. Bat Ride do Big Daddy vai dar o TP lá pro bot. Ele quer fazer a defesa. Essa Bat Ride aqui. Essa Big Daddy pulou no meio da galera. Ímpeto na cabeça dele. Caminho de gelo não conecta. Big Daddy tem que tomar muito cuidado. Vai tentando finalizar as Crips ali com a Qtel Molotov. Vai levar por ali o Troll. Enquanto a T1 lá de cima é finalizada pelo Lone Druid do Miracle. Esse Bat Ride aqui não teve muito controle em cima dele. Deixaram ele tirar essa Dagger muito fácil. Sim. É porque é aquilo. Agora eles já parecem que estão pensando em ir num Roshan ali. Não, estavam só segurando a runa. Monkeys Forever. Exato. Estavam só esperando a runa por ali. E parece que vai vir push de T2 do bot. Cluffy Stuff. Night Stalker utiliza do seu Ultimate. White Beard. Coloca ali a escuridão. O time da OG tenta fazer uma movimentação pro top. Pra segunda linha. Pra torre do top. Mas... Não tem visão por parte da Archon. Sim. Night Stalker pode ser pego pelo Big Daddy. Ele tem que tomar muito cuidado. As baratinhas vêm. Param por ali as Crips. O push de T2 começa agora pela Team Archon. Vamos ver qual que é mais veloz. E acaba que... Fortifica. É. Vai cair a T2 lá do top mais rápido. Mas não tem muita defesa isso aqui por aqui não. Então vai trocar a T2 por T2. Já temos o Life dentro do dragão. Sim. Dracarius. O Life Stealer já assume ali um dragãozinho. Ele tem esse push bem incrementado. Tem ali aquela bola de fogo que dá um dano absurdo. Absurdo essa bola de fogo. Durante um bom tempo, mas é um dano absurdo. Olha o Big Daddy. Por ali no Tail. Tá pelo lado. Ele não consegue levar esse dragão. Por que não? Linha do meio mundo. O jogo... Parece que é a opção da OG também. Agora vai ser o roxinho ali do time da Team Archon. Vamos pra esse objetivo. Já estão caminhando pra lá. Bom, em uma área fechada, o time da Archon tem vantagem. Tem o fogo do dragão do Life, que dá 85 de dano. Além disso, tem a ult do Jakiro, que vai fazer um estrago em área. Uma área fechada como o Rocham não é um local bom pra você brigar com o time da Archon. Exato, mas pelo que parece, tem Smoke, tem 4 e 20 no time da OG e tem Blick Dagger na mão do Earthshaker. Será que vai vir uma batida com o Anti-Shaker? Ele pode pular lá no meio e pegar todo mundo. Qualquer tal Molotov. Joga o Whitebeard pra cima. Ele tá preso. Já vai dar o TP, já vai sair por ali. No Tail, pula no meio da galera. Dedada. Conseguem deletar Enchantress por ali. Laço pra cima do Jakiro. Vem o caminho de gelo, não consegue fazer muita coisa. Fluffy Stuff. Tomando muito dano. Vai ser finalizado o Monkeys Forever. Volta por ali. O J.O. que consegue a finalização por ali do Lion. Lapse o temporal por parte do Moon. Ele vai tentar sair. É muito dano pra ele segurar, mas ele vai embora. Whitebeard vai tentar pegar o Crit. Não, blinca por ali o Big Daddy. O Big Daddy vai tentar sair. Ele tem TP. Consegue dibrar. Consegue dibrar ali o Big Daddy. Parece ir embora enquanto o push do Miracle lá em cima é muito real. E deu buyback por ali. Ah, a gente avisa. Ficou um 3x1 nessa briga. Vantagem pro time do AG. O Nothale jogou muito ali. O controle dele naquele roxão foi muito bom. Tirou o Night Stalker. Tirou o Jakiro da TF. Ficou complicado lidar com isso. Tomar esse controle, assim, do time da OG. O time da Arcon não vai conseguir fazer o split que ele tá planejando, não. Já vamos encaminhando por 15 minutos. Sim, tá começando a acabar o tempo deles e o time da OG tá sabendo trabalhar com o time Arcon. Se a time Arcon puxa o bot, eles tão puxando o top. Eles tão trocando torres o tempo todo. Porque eles sabem que o late game deles é bem melhor. Então, eles tão evitando as grandes teamfights. E lá em cima, Big Daddy vai ser pego. Caminho de gelo não conecta. Big Daddy taca muito dano ali. Big Daddy pode acabar sendo finalizado. Vai tentando sair. Blink em 1. Vem o hit. J.O. vai encontrar. Vai abrir feridas. Big Daddy. Caminho de gelo. Agora ele tá morto. Demorou, mas desceu. Naturis errou esse brotar ali. Mas, mesmo assim, o Jaquiro veio pra salvar o dia, né? Exato. A vantagem de ouro desse jogo tá em 4 mil pro time OG. Da time OG. E a vantagem de XP também em 5 mil. A OG consegue trabalhar muito bem contra essa estratégia da Team Arcon. Só que eles já tão conseguindo, que nem a gente falou, manter aí o timing da partida a favor deles. Tão crescendo. Tão fazendo push. E olha lá no meio. Lá no bot vai ter briga. Vem vazio pra cima do 1. Lindo rugido selvagem. Vão pegar o Miracle. O Miracle consegue dar o TP. Não tem nada pra parar ele. Quit por ali invisível. O urso vai ser finalizado. 300 de gold. Pelo menos encontra. 300 de gold. Ah, pelo menos não foram pra lá. A batida ecoante pode vir. Pode vir. Dá muito dano por aqui. Se juntar por ali. Crit tá vendo essa zoeira do Rocham. Ele vai pra cima. A batida ecoante. Será que vai solar? Vai dar um TP na cara da sociedade? Caminho de gelo. Crit faz uma jogada ousada. E vai pagar por isso. Creio que pagaram com... Com esse Rocham, hein? Tamborzão do Lodum. Bate Big Daddy. Blinca dali. J.O. quer pegar alguém. Quer encontrar o Big Daddy. Não vai encontrar ninguém. Se tivesse ali... O time da Arcon vai e volta. Se tivesse ali mais... Três creeps. Três ou quatro creeps. Ou três ou quatro unidades. A batida ecoante. A fissura e o encantar totem teriam solado. E ele teria conseguido fechar o Night Stalker que tava dentro do Rocham. Teria tirado ele da TF ali e matado os dois. Sim. Seria uma linda jogada. Vem 4 e 20 por parte da Team Marcon. Whitebeard não tem ali a sua escuridão. Só em 34 segundos. A noite vai cair daqui a pouco. Não. Vai demorar ainda. São 11 da manhã. Bom. Vai encontrar por ali Monkeys Forever. Vai bater de frente com essa Weaver. A Weaver vai batendo por ali. O Fly quer brigar. Baratinhas conectam. Caminho de gelo não vem. Brotar pra cima do Moon. Chega o J.O. Vai brigar. Lapso Temporal. No Tail. Utiliza muito bem do seu laço. Vai conseguir a finalização do J.O. J.O. Tomando muito dano. Tá morto. Vão tentar pegar mais alguém. Monkeys Forever acaba caindo por ali. Flampestamp tentando sair. Belos espinhos pra cima do Moon. Que vai acabar caindo. Ele tem seu encantar. Ele tanca bastante ali as porradas. Enquanto o Batrider consegue a finalização do Natives Prophet. Mas não tem muito pra onde correr. Miracle garante a finalização. E é um triple kill na mão do Miracle. Vai Bex. Não são nem um pouco reais. Só tem buyback no Monkeys Forever. Já dá. É, para aí. O Monkeys já buscou o J.A.K.I.R. O J.A.K.I.R. O que lutou no nada ali. Ele desperdiçou sua rutinha. Simplesmente entregou a morte ali pro urso. Whitebeard. Cajato da força pra cima dele. Fissura conecta. Coctel Blotov. As baratinhas. No Tail. Quer pegar alguém. Blinca pra trás. E recua por ali o No Tail. Whitebeard. Fogo no cabaré. No Tail. Vem tentando dar dano. Mas o J.A.K.I.R. Vai conseguir a finalização do Fly. Vai tentar sair. Consegue com sucesso. Mas eles levam por ali o Quartão dos Guerreiros. O time da OG foi bem distinto no que ele tinha que fazer. Tinha que levar a torre. Levaram a torre. Não quiseram saber de briga. Deixaram o Lion morrer. Mas fizeram o objetivo. E olha o Mumiden bem ousado por aqui. A diferença de Gold. Vai encontrar o Whitebeard. O Whitebeard vai acabar sendo finalizado por ali. Mumiden trocando com ele. Chega o Fluffy Stuff. Mumiden vai na cara da Ossacidade embora. Ele vai virar pra cima do Fluffy Stuff. É muito dano pra ele segurar. Lapso temporal utilizado. Vai tentando sair. O Centauro espuna a galera. Vem agora a briga. Vão conseguir a finalização do Fluffy Stuff. Ele não cai. Batida e corrente do Quint. É linda. Mas ele vai acabar sendo finalizado. Tá morto. Leva por ali. GG neutral. GG. Você viu isso? O cajado da força. GG neutral. Que isso. GG Centauro. Pode encomendar. Pelo amor de Deus. Até o Centauro tá jogando pra hoje. 7.500 é a vantagem de ouro. E... Perdão? E 7.500 também. Já passa de 7.500 a vantagem de XP. Mas o patrimônio líquido desse Lone. Ele tá muito alto. Eu não sei se o time da Arco vai conseguir recuperar essa diferença de patrimônio aqui no jogo. Perderam 3 TF seguidas agora. Sim. Sim. Eles não ganharam nenhuma TF até agora, né? Vamos colocar assim. Eles pegaram os pick-offs. Realmente. O que era a estrutura dos picks dele. Mas o time tá juntando. O time da G tá jogando extremamente próximo um do outro. Então os pick-offs não tão resolvendo mais. Sim. Eles tão sabendo. Isso é interessante. É o primeiro time que eu realmente vejo. Aliás. A Secret também fez uma estratégia parecida. Foi a Secret? Foi a Secret ou foi ontem? Acho que foi ontem. Não. Foi a Fneric que soube fazer. No terceiro jogo. Eles souberam trabalhar com essa estratégia de push. Contra essa estratégia de push. Segurar bastante. E a OG vem mostrando um teamplay maravilhoso. E olha por ali o No Tail. Laço pra cima do J.O. É esse HC dedado do Proctologista. J.O. Encantar Totem. Tá morto. Perdem o seu HC. O time da Arkham. Vão atrás do Fluffy Stumpf. Coctel Molotov. Taca ele pra trás. Vai ser finalizado. Tenta dar o TP. Ele vai cair. Tá morto. Ainda não. Agora sim. É finalizado. No Tail. Não cai. 41 de HP. Momida. White Beard. Vem as baratinhas por ali. Fissura. Conecta pra cima do Moon. Vai acabar sendo finalizado. Falta muito pouco pra ele cair. Fly. Vem o ultimate por parte do Mokers Forever. O Moon não quer saber. Vai bater pra cima do Mokers Forever. E vai finalizar ele. Ele ignorou a ult do J.O. E eu vou te matar do mesmo jeito. Não importa. Bom, a gente acabou de ter uma reviravolta incrível. Porque o time da Arkham tá sofrendo com o que ele tinha planejado. Ele tinha pensado essa estrutura de pick-off. E tá levando por parte do Nothale. Já é o terceiro em sequência de pick-off que eles tomam. E olha onde o Nothale tá vazio pra cima dele. Silenciado. Olha o TP. Ele vai conseguir ir embora na cara da sociedade. Falou abraço. Falou abraço, amigo. 67 de life. Muminde. Por ali J.O. As baratinhas vêm. Ele vai bater na cara ali desse HC Whitebeard. Vai tentar silenciar. Não vai encontrar. Tá de noite. Linkings. Ele vai conseguir sair tranquilamente. Mas o time da OG vem sambando na cara da Arkham. Sambando. Bom, já temos esse Nothale que tá com uma lens. Tá com força staff. Tá com poder de escape e de iniciação muito grande. Tá difícil de segurar o moço, viu? Sim. O time... E é que nem eu falei. A gente tinha comentado da questão de disable que a Team Markham tem. Disable realmente de stun. De stun e parada de TPs. Eles têm ali o vazio do Night Stalker. E o caminho de gelo do Jakiro. Nada mais do que isso. Então, fica complicado. Por isso que tá conseguindo sair com vários TPs a OG das investidas da Team Markham. Por ali Miracle. Vem o 4 e 20 por trás da OG. Querem brigar na Stalker escuridão. Vão tentar encontrar alguma coisa por aqui. Fly um pouco mais recuado. Eles vêm por trás. Porque por trás é sempre mais gostoso. Bom, Kiss Forever. Vem por aqui. Caminho de gelo. Não encontra ninguém. Fissura do crit. Muito boa. Segura a galera. Fluffy staff por ali. Moominder vai pro meio da galera e quer bater. Fluffy staff brotar. Ele ainda tá vivo. Vai ser finalizado. Caminho de gelo. Segura a vida do Fluffy staff. Ele vai cair. Tá morto. Por ali tentando dar dano. Crit linda. Batida é com a anti-dedada do Proctologista. Vão finalizar o Moomoo também. E GG já chamado pela Team Markham. Não teve como. A estratégia deles tinha timing. A OG soube jogar. E não teve como pra Team Markham essa partida. Essa root deu 3.8k de dano. É complicado isso. Tinha muito creep. Não tinha o que fazer ali. Eles já pediram GG porque não tinham controle. Mas não conseguiram exercer o tempo deles de jogo. E é o que a gente tinha falado. Se eles tivessem conseguido atuar sobre o tempo que eles tinham de jogo. Daria certo. Tentaram fazer o seu pick-off. Tentaram fazer isso. Mas o time da OG soube lidar. Eles não ganharam a última major à toa. E acho que a diferença de logística de cada time fez a vitória da OG. Exatamente. Bom galera. Daqui a pouco a gente volta com o próximo jogo. Fica por aí. Que daqui a pouco a gente volta. É BO3 então.